Olá, bem-vindo aqui de volta a este vídeo, Marcelino Araújo, aqui de volta. Como falei no último vídeo, eu ia fazer uma apresentação aqui da Cicov do Brasil. E aqui está, Cicov do Brasil. Cicov do Brasil tem produtos inovadores, essa você não pode ficar de fora. Olha, a adesão única de apenas R$ 25 não tem mensalidade. Ela possui uma matriz fechada e forçada 4 por 10, ou seja, aqui diz 10 formas de ganho, mas na verdade a empresa já tem 12 formas de ganho. Empresa gigante, link de loja virtual pessoal, onde você vender algum produto, você tem ganhos de porcentagem de participação de lucros, tá certo? Então você fez o cadastro, pagou sua ativação única de R$ 25, você já tem acesso a uma loja. Aqui é o link da minha loja e está aqui aberto, olha só. Fonte Água Viva, magnetizador de água, principal produto da empresa Cicov do Brasil, 100% original, tá certo? Olha só, aqui são as pastilhas magnetizadoras de água, para você colocar na jarra, no pote, na garrafa d'água, no seu garrafão, no seu bebedor, para purificar a sua água, para magnetizar a sua água, para fazer um bem enorme para a sua saúde. Muita gente já consumindo esse produto, as pastilhas magnetizadoras de água e obtendo aí grandes benefícios na sua saúde. E tem também as placas, placa magnética da Fonte Água Viva, exclusividade aqui da Cicov do Brasil, e essas placas podem ser colocadas em caixas d'águas, cisternas, aquários, tanques, aonde você quiser, e a água vai ficar pura, a água vai ficar magnetizada, aumentando muito a qualidade da água e melhorando a saúde dos consumidores aí, com essas placas e pastilhas magnetizadoras de água da Cicov do Brasil, da marca Fonte Água Viva aqui, que é da Cicov do Brasil, certo? Ok? Essa é a minha loja aqui da Cicov do Brasil. Então você vê, tem as pastilhas, as placas, tem outros produtos, olha aqui, Kit e Tratamento de Cacho, são produtos cosméticos aqui, produtos para cabelo, perfume para cabelo, olha aqui, perfume, e temos outros produtos, tá certo? E não para por aqui, certo? Então essa é a loja virtual, minha loja, você vai observar aqui em cima, loja do distribuidor autorizado Marcelino Nascimento Arousa, minha loja, essa é a minha loja, qualquer produto vendido aqui, a empresa entrega o produto para o cliente e eu ganho minhas comissões. Top, show de bola, não é mesmo? Mas vamos voltar aqui para o meu site? Aí, ó, assista a apresentação completa da Cicov do Brasil no vídeo aqui abaixo, olha só, aqui está o vídeo, você dá o play e assiste, eu estou apresentando aqui completo o plano de carreira da Cicov, olha só. Cicov são siglas, quer dizer, Cicov é uma sigla, certo? O que significa? Sistema de Informação, Capacitação, Orientação em Vendas e Eventos. Então é uma abreviação aqui, ó, o S de Cicov, Sistema, o I de Informação, o C de Capacitação, o O de Orientação, o V, Vendas e o E, Eventos. Então esse é o nome da empresa, Cicov, Cicov do Brasil, Sistema de Informação, Capacitação, Orientação em Vendas e Eventos. E nesse botão você clica para fazer o cadastro gratuitamente e já tem imediatamente acesso ao seu link para você indicar pessoas e começar a formar a sua matriz forçada e fechada de 4 por 10 e já começar a ganhar dinheiro. Aqui fala da participação, participe do show de prêmios, vou te mostrar o site daqui a pouco da empresa, top demais. Então a Cicov é um clube de consumo com benefícios compartilhados em rede. Faça sua ativação e concorra a show de prêmios Cicov, prêmios sorteados mensalmente, aqui o seu consumo gera ponto. Para cada ponto um código premiável será gerado e você concorre ao show de prêmios. Não é só isso, tem o cashback imediato através das parcerias, o clube de desconto aqui da Cicov, onde você vai poder comprar nas lojas parceiras, você que é um sócio Cicov e obterá desconto e terá cashback imediato. Isso é show de bola, olha só, cartão aqui, olha só, da Cicov, ativação do cartão Fidelidade, tá certo? Aqui já se trata do cartão Fidelidade, mas vamos em frente, olha só. Cicov do Brasil, produtos inovadores, adesão única de apenas R$25,00, não tem mensalidade. Adesão única, R$25,00, não tem mensalidade. Matriz fechada e forçada 4 por 10, tá aqui dizendo que é 10 formas, mas tem 12 formas de ganho. Você clica neste botão e faz o seu cadastro gratuitamente, vem fazer parte da Cicov do Brasil, um projeto sensacional, uma empresa muito top, muito show de bola. Bom, vou te mostrar aqui, olha, o site da Cicov do Brasil, que coisa linda, olha só, tenha fé, tenha foco e tenha força. Aqui você tem, nas páginas do site, você tem acesso aqui, a loja da Cicov, oportunidades, produtos, parceria, viagens, revista, escritório virtual, aí clica aqui para acessar a sua conta, tá certo? Clica aqui para acessar a loja, tudo aqui neste site da Cicov do Brasil. Olha só, Cicov do Brasil. A empresa Cicov do Brasil está no mercado com seu modelo de negócio inovador, arrojado e inteligente. O nosso propósito é ser a empresa do século XXI, que transformará a vida financeira de famílias do Brasil e no mundo. O nosso objetivo é gerar consumo organizado, fazendo da empresa Cicov um modelo reconhecido como o negócio certo para realizar sonhos. Qual o significado? Aí eu já falei para você, não é? Sistema, informação, capacitação, orientação em vendas e eventos. Plataforma. Criamos um sistema inovador para ajudar o sócio do clube na construção de seu próprio negócio em rede. O sistema vai encantar a todos. simples para ser entendido, leve para ser adquirido e lucrativo após ser construído. Muito top, muito show de bola. Olha só, missão, visão, valores da empresa. Loja online, você já viu. As placas, as placas magnéticas, as pastilhas magnéticas, produto principal aí da Cicov. Oportunidade de negócio, combo revendedor. Você pode revender os aparelhos Fonte Água Viva e ganhar 100% na margem de lucro. Olha só, oportunidade de negócio, parceria e convênio. Como sócio, você pode receber descontos especiais nas lojas parceiras com o clube Cicov. Olha só, que eu já falei, né? Top demais. Então, ative seu login e concorra ao show de prêmios, que também já falei. Você deve clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Já imediatamente, vá lá, clique. Faça seu cadastro, é gratuito. Você já tem acesso ao seu link para divulgar, tá certo? Se ative com a taxa única de R$25,00. Você participa, é sensacional. Essa oportunidade da Cicov do Brasil. Olha que coisa linda. Viagens premiadas. Indicando quatro amigos, você concorre aos sorteios para o Hotel Fazenda Resort Cruzeiro Marítimo. Olha que coisa linda, não? Olha aqui, Hotel Fazenda. Hotel Fazenda Top 100 não é sorteio, é conquista. Receba um bônus de R$100,00 todos os meses. Para quem se tornar Top 100 já ganha esse bônus aí, tá certo? E aqui, olha só, o Resort, viu? Top 500. Quem for Top 500 ganha o Resort. Não é sorteio, bateu, levou. Recebe um bônus de R$500,00 todo mês. Ainda além de ganhar esse prêmio aqui, ó, ganha R$500,00 todo mês. E aqui, o Cruzeiro. Olha que show, que sensacional, não é? Cruzeiro Marítimo, Top 1000. Se tornou Top 1000. Não é sorteio, é conquista. Receba um bônus de R$1000,00 todos os meses. Além de ganhar esse prêmio aqui, ó, que é o Cruzeiro Marítimo. É show de bola, é sensacional. Bom, aqui está, então, olha só. O site oficial aqui da Cicov do Brasil, tá bom? Então é isso. O link fica aí na descrição deste vídeo. Você conheceu aí a oportunidade simples, lucrativa e a baixíssimo custo. Porque você só investe R$25,00 e faz a sua equipe. Indica quatro pessoas e já começa a se qualificar aí, a ganhar os bônus, a bater as metas e subir e fazer o maior sucesso nessa empresa maravilhosa Cicov do Brasil, tá bom? O link está na descrição do vídeo. Também no primeiro comentário aí abaixo do vídeo você encontra. Clique, faça já seu cadastro. Seja bem-vindo. Sucesso. Tamo junto e vamos pra cima. Um abraço. Tchau, tchau.